Não, Pedro, não! Manda do céu! Vai largar a escola! Vai largar a escola! Tomara que fique tudo alargado pra gente ir embora! Jefferson, na escuta! Câmbio, diretora! Ferro! Eu não te perguntei! Aviso alunos, eles saírem pelo outro lado! Aí, tem o acento aqui! Maldiado não é não! Mas, ô cara! Ó o palavrão, ô Rogério! Caralho! Eu odeio trabalhar nessa escola! Sai por aqui! Ô, acéfalo!